De volta com o Bahia no ar, agora 6 horas 42 minutos, você vai ver imagens impressionantes de um acidente entre dois carros. Uma mulher morreu na hora e outras três pessoas ficaram feridas. Segundo testemunhas, um dos carros avançou o sinal vermelho e o outro carro, um modelo esportivo, que de acordo com a perícia, vinha a mais de 150 km por hora, acertou a lateral do veículo, um modelo conduzido por Carolina Menezes Sintra Santos, de 28 anos, que morreu na hora. Está aí a imagem da vítima que morreu na hora. Ela é baiana, estava em São Paulo, você vai saber mais detalhes daqui a pouquinho. O motorista do veículo de luxo está no hospital e pode ser preso quando sair, pode ser inclusive acusado de homicídio doloso, quando há intenção de matar. Uma pessoa que está andando aí a 150 km por hora sabe que seguro não está, nem ele, nem os motoristas. Então, daqui a pouquinho, com Raimundo Varela, você vai saber mais sobre este caso. E o bebê abandonado num ponto de ônibus foi encaminhado para um abrigo, onde já ganhou até um nome, cercado de muito carinho. Os funcionários chamam ele de Marcos. O caso sensibilizou até mesmo quem já está acostumado a lidar com ocorrências de abandono. É que o bebê aparenta ter entre 5 e 8 dias de nascido. De acordo com o Juizado da Infância e Juventude, com este caso, já são 9 ocorrências de abandono este ano. Em 2010, houve 19 registros. Quem comete este crime pode ser enquadrado no artigo 133 do Código Penal, que trata de abandono de incapaz, passível de detenção de 6 meses a 3 anos. No Juizado, a espera por notícias de algum familiar ou conhecido da criança continua. Alguma pessoa que possa ter visto aquela senhora ou aquela moça, aquela adolescente, a mãe ou um terceiro com aquela criança circulando por volta das 18 horas de quarta-feira no ponto de ônibus em Valéria, entre em contato com o Juizado através dos telefones 3203-9300 ou do 0800-71320, que é o telefone do Promenor, nos dando pista de quem seja esta pessoa. Então, 0800-71320, se você tiver informações sobre essa mãe, essa adolescente, essa jovem que abandonou a criança, né? E o responsável pelo Juizado de Menores fala sobre a punição, né? Ele esteve aqui na semana passada, comentou que quem abandona um menor, um bebê recém-nascido indefeso como esse, pode responder pelo crime de abandono de incapaz, mas e a dor que vai levar para o resto da vida, né? Essa aí não tem como ser sanada. Então, se você tiver qualquer informações, liga para o Juizado de Menores e fala sobre esta mãe, quem é esta mãe que abandonou o pequeno Marcos, como está sendo chamado agora pelos funcionários. E a polícia de Salvador quer saber como Cleide Lice de Santana Almeida matou o marido. Você lembra desse caso? Ele aconteceu no dia 24 de dezembro de 2010, a véspera de Natal do ano passado. Foi uma discussão entre o casal, que terminou em morte. A dona de casa, Cleide Lice de Santana Almeida, de 31 anos, queria passar a noite de Natal com parentes. Só que o marido, o operador de máquina fotocopiadora, Taine Guedes Pereira, de 29 anos, preferiu ficar em casa com os vizinhos. Neste final de semana, a polícia fez a reconstituição do caso. Vocês acompanham aí nas imagens a reconstituição do crime. E daqui a pouquinho, você vai ver os detalhes no Balanço Geral com Raimundo Varela. E temos mudança aqui na programação. Hoje o Jornal da Record vai ao ar em novo horário. É logo após o Bahia Record, às 7h40 da noite. A partir de hoje, novos horários na Record. 7h40 da noite, as notícias do Jornal da Record. E às 8h30, as emoções de rebelde. A partir de hoje, fique ligado na Record. 4 pessoas morreram num grave acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-101, na altura do quilômetro 355, próxima à cidade de Venceslau Guimarães, a 290 quilômetros de Salvador. Os corpos foram levados para o departamento de polícia técnica de Valença. Os motoristas do caminhão e do ônibus estão entre as vítimas fatais. Os feridos foram encaminhados para hospitais das cidades de Venceslau Guimarães, de Teolândia e Santo Antônio de Jesus. Olha aí como ficou o ônibus e como ficou o caminhão. Esse ônibus transportava 41 passageiros. Eles iam do Rio de Janeiro para o município de Ipu, no Ceará. E aí os veículos bastante danificados, completamente destruídos, não é? Na verdade, esperamos que esses feridos se recuperem bem e logo. Mudando de assunto, emprego formal, com carteira assinada e patrão. Quem é que não quer, né? Tem gente que prefere ser o próprio patrão, que não quer isso não. É o que você vai ver a seguir aqui no Bahia no Ar. Agora, 6 horas 47 minutos. Vamos ver imagens da nossa Salvador, vamos ver como está o trânsito neste momento. Agora você confere imagens do Dique do Tororó. O trânsito já está movimentado, mas livre neste momento. Tanto para quem vai lá para o Bonocô, quanto quem vai em sentido Lapa. Bahia no Ar vai para um rápido intervalo comercial e volta já já. Tchau. 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 Tchau.